Jornal da Manhã. Stage Music Hall apresenta Divas. Divas. Elas no comando. Sábado dia catorze de julho. A partir das vinte e treze e cinquenta. Presença das divas DJ Raquel Cunha e cantora Jace Kelly. Em uma noite incrível. As sessenta mulheres com nome na lista tem entrada tri. Vem pra Stage Music Hall.